Averá paradeiro para o nosso desejo Averá paraíso sem perder o juízo e sem morrer Averá para raio para o nosso desmaio no momento preciso Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo Num momento propício haverá paradeiro para isso Averá paradeiro para o nosso desejo dentro ou fora de nós Averá paradeiro para o nosso desejo dentro ou fora de um vício Uns preferem dinheiro, outros querem um passeio perto do precipício Averá paraíso sem perder o juízo e sem morrer Averá para raio para o nosso desmaio no momento preciso Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo Um momento propício haverá paradeiro para isso Averá para o nosso desmaio no momento preciso O primeiro desejo dentro ou fora de um vício dentro ou fora de um vício Obrigado.